Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é mais uma luva que era do Ederson, é da marca inglesa Cagliere. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí pessoal, estou trazendo pra vocês mais uma luva que eu recebi do Ederson. Como vocês sabem, o Ederson está testando diversas marcas e ele teve a oportunidade de utilizar aqui essa Cagliere. E eu consegui pra mim, junto com outros pares, algumas luvas eu já vendi, outras eu fiquei pra mim. E essa é uma das que eu fiquei pra mim, eu fiz questão de ficar porque eu gostei muito. E vocês vão saber porquê agora. Agora não pessoal, deixa o like primeiro, vai? Deixa o like, se inscreve no canal, porque o vídeo está muito legal pessoal. Dá muito trabalho pra fazer, pra editar. Então ajuda a gente, deixa aquele like e comenta também o que você achou da luva, fechou? Vamos então conhecer aqui, olha, esse modelo lindo, que se chama PowerLight 3D One Plus. Meu Deus, meu Deus, o nome é muito grande, muito difícil, mas a luva é sensacional pessoal. Eu vou apresentar pra vocês em todos os detalhes na nossa nova câmera, a câmera aérea. Olha que legal galera, agora a gente tem uma câmera aqui em cima, mostrando pra vocês todos os detalhes da luva. É uma nova forma de fazer review aqui no canal, então eu queria que você deixasse um comentário. Fala pra mim o que você achou dessa nova forma que eu estou fazendo aqui as análises, pra eu saber, tá bom? Bom, a sua opinião é muito importante pra gente, beleza? Se você não conhece a Calier, ela é uma marca inglesa, criada pelo ex-goleiro Kane Arthur. Então é uma luva de goleiro, criada por um goleiro. Então você pode imaginar que tem muita qualidade aqui. Vamos começar analisando aqui o dorso. O dorso é composto por uma peça única de neoprene. Eles chamam esse neoprene de high dry, porque é um neoprene bem fininho, bem elástico e que faz com que a luva se seque muito rápido. Tanto se você jogar com ela na chuva, como se você lavar a sua luva. Então ela seca muito, muito rápido, esse modelo aqui. Aqui a shock zone dela, ela é toda trabalhada. Vocês podem ver como é bonita essa shock zone. Isso aqui eles chamam de 3D Printed Polyanser Impact. Esse material, o Polyanser Impact, ele é utilizado em diversos equipamentos esportivos. Então ele é próprio pra absorver impacto. Então você pode imaginar que a luva vai ser boa na hora de você socar a bola e também vai ter uma grande durabilidade. Vamos descer aqui então para a munhequeira. Olha como a munhequeira é diferente. Ela fecha embaixo. Olha só, normalmente você tem o fecho aqui em cima. Dessa vez eles colocaram embaixo. Tem também aqui uma borracha pra auxiliar na hora de você for calçar a luva. E agora eu vou chamar a atenção pra outro sistema deles aqui. Que é esse aqui ó. On Off Speed System. Que é nada mais do que a munhequeira. É uma munhequeira muito boa pessoal. Esse neoprene aqui, como eu já falei, ele é bem elástico e confortável. A gente tem aqui também uma lycra. Isso faz com que a luva entre na sua mão muito fácil. É um sistema que foi feito para facilitar na hora de você calçar a luva. E tem também aqui um velcro de excelente qualidade. Fixa muito bem na mão. Daqui a pouco eu vou calçar a luva e vocês vão entender como ela fica legal na mão. Vamos falar agora aqui da palma. Na palma nós temos aqui o corte 3DX1. Que é um corte muito parecido com o da Nike Vapor Grip. Que vocês já conhecem. Podem ter algumas diferenças. Como por exemplo, aqui a gente tem uma palma que se estende até aqui o dorso. Aqui no dedão. Isso traz um ajuste muito bom aqui para a luva. Tem também um 360 aqui no dedão. Aqui é um whole finger. Aqui um whole finger. E aqui nós temos um flat. Ou seja, é uma luva híbrida. Agora o látex que ela usa é o látex Ultra Charge Pro. Um látex profissional de 4mm. Ideal para qualquer condição climática. Pode ser no seco, pode ser na chuva. É um látex que vai muito bem. E a propósito. Eu já utilizei essa luva. Eu utilizei em dois treinamentos e em um jogo. E eu posso garantir para vocês que ela já está dentro do meu top 10. de luvas favoritas. Vamos calçar a luva e ver como ela fica? Olha como é fácil de calçar. Olha o ajuste. É linda ou não é? Olha só. Uma luva extremamente confortável e que fica muito, muito bem na mão. Essa aqui é um tamanho 9 e ela ficou perfeita na minha mão. Eu uso 9 e a 9 ficou perfeita. Não sobra nada, não falta nada. Está perfeita. Vamos fazer um pequeno teste de grip com ela? Olha só, galera. Muito, muito, muito grip. Vamos falar um pouquinho da minha experiência aqui com essa luva. Como eu já falei, eu utilizei ela já em dois treinos. Lá na RP Goleiros. E também em um jogo. Tá? De Futebol Society. E o desempenho foi muito bom. No primeiro treino que eu usei, ela estava com um grip, digamos assim, normal. Porém, na segunda lavagem e na terceira lavagem, o grip ficou sensacional. Aí já deu para sentir uma baita diferença. Ou seja, a luva tem que ser lavada para atingir o seu grip ideal. E apesar dela ser uma luva leve, ela é uma luva que traz uma certa segurança para mim. Como eu gosto de luvas robustas, eu achei que eu não ia gostar muito. Que eu ia sentir algum receio com essa luva e eu não senti. Ela me passa bastante segurança, talvez devido ao ajuste, a palma de 4mm. Eu não tive nenhum problema. Eu posso jogar qualquer tipo de partida com ela sem nenhum receio. Mas e aí? Quanto custa essa luva? Essa luva que ela é vendida no site da Calier. Eu vou deixar o site aqui na descrição para vocês. Ela custa 50 libras. Tá? Porque o site é inglês. Isso, no dia de hoje, se a gente converter, equivale a 375 reais. Aí, se você colocar mais o frete, vai custar aproximadamente 465 reais. É o valor dela com o frete. Aí você fala assim, vale a pena? Eu quero falar para vocês que hoje, para a gente que mora aqui no Brasil, com o dólar muito alto, as coisas estão muito caras. Mas, comparando essa luva com as top de linha que a gente vê no mercado, da Puma, da Nike, da Adidas, ela tem um preço ótimo. Afinal, as luvas top de linha das outras marcas, hoje, elas custam 100 libras. 100 euros. Então, por 50, essa luva vale muito a pena, galera. Pode confiar, porque vale a pena. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Gostaram dessa nova forma de fazer review aqui com duas câmeras? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Conta também o que você achou dessa luva da Calier. E se você gostaria de ver também mais luvas aqui da marca, aqui no canal. Beleza? Ah, pessoal, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!